Família reunida. Desde julho, o seu Genivaldo e a dona Alessandra não reuniam todos os filhos. Mas hoje é dia de festa. O João Paulo saiu do hospital e a casa dele ficou pronta. Depois de uma campanha na internet, a população, juntamente com policiais da Rotam, se uniram para colocar o piso, pintar as paredes, fazer um novo banheiro, reformar a cozinha e terminar os quartos. Mamãe, que alegria ver ele em casa, hein? É, felicidade. Você está feliz? Estou, muito feliz. Vitória! Gostou da casinha nova, João Paulo? Você sonhou ter um quartinho assim algum dia? Você gostou do quartinho novo? A gente vai deixar você descansar, mas a gente está muito feliz de te ver, tá bom? Estou feliz mesmo. Eu estava na casa de minha mãe e hoje, como ela está arrumando, já faltando o derradeiro retoque para arrumar, trazer minhas coisas tudo e o João Paulo vai vir para cá hoje. Olha só o piso como está. Sr. Genivaldo, como que era antes? Aqui, na verdade, antes era esquisito, era um pouco feio mesmo. No contrapiso? Esquisito é o modo dos maranhenses falarem, né? Goiânia fala mais melhor. Esquisito também. Mas aqui era só o barro, aqui o contrapiso, a gente mexia com a colher, arrancava o cimentinho que eu tinha colocado, era muito fraco. Quando tinha uma poeirinha, jogavam a terra, jogavam a água. Quando tinha poeira, a mulher jogava água, jogava tudo bonzinho, né? Eu tenho muita fé em Deus, eu sei que Deus vai virar esse livro, Deus vai mudar a história do João Paulo e a nossa. Eu tenho fé que meu filho é um guerreiro, ele é forte, meu filho é forte.